Estamos de volta para mostrar que drogas foram apreendidas na região norte. Confira essa e outras notícias no caso de polícia. Pois é, teve a apreensão de drogas na noite deste domingo, lá no bairro Pontal de Santa Mônica. A polícia militar recebeu a informação de que indivíduos estariam comercializando drogas em uma rua da comunidade. Os militares então foram até o local averiguar essa denúncia. Chegando lá, abordaram um jovem de 19 anos. Com ele, a PM encontrou 132 pinos de cocaína e 10 pedras de craque. O homem foi detido e encaminhado ao DPJ da cidade. A polícia militar reforça a importância da participação ajudar a polícia no combate ao tráfico de drogas, realizando denúncias através do 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Esse veículo Gol Preto, placa KXC 3091, foi roubado por criminosos armados na última quinta-feira em Santa Mônica. Informações sobre a localização do carro devem ser passadas ao Disque Denúncia 181. A polícia militar prendeu neste domingo, no bairro Kubitschek, o suspeito de ter arrombado duas vezes esse restaurante no Parque Areia Preta. A última invasão aconteceu na madrugada deste sábado. A ação foi toda registrada por uma câmera de segurança. Em entrevista à TV Guarapari, a proprietária do local estava revoltada com a audácia do criminoso. Ele já roubou outros lugares, ele continua roubando. Como que esse homem continua solto, gente? Trazendo prejuízo para pessoas honestas, trabalhadoras como eu, que sou provedora da minha família. Com o suspeito, a polícia prendeu uma arma falsa. Ele foi encaminhado ao DPJ na Praia do Morro.